As Américas Unidas, Unidas vencerão, são 6 horas da manhã do dia 2 de fevereiro de Claudine, as forças russas acabam de libertar a cidade de Stalingrado do julgo alemão. Numa das mais criais... Estamos entrando no ar. Vizinho, vizinho, meu filho, acorda que está na hora de você ir para a escola. Não, mãe, mas eu já sei ler. Eu sei, eu sei que você já sabe ler, mas agora você vai ter coleguinha, vai ter professora de verdade, vai ter uma escola que você vai gostar de todo dia, meu filho. Não, mãe, mas eu não quero ir para a escola, estava bom do jeito que estava. Senhor, larga a mão que você resmangou. Você vai escovar os dentes, vai jogar uma... Este sou eu, Luizinho. E ó, será que dá para ver que eu estou com a maior preguiça de acordar? Acho que dá. Sapato, mãe. Uai, filho, tem que ir chique para a escola, uai. Achei bom passar a ter aula na cidade, mas de sapato no pé, de sapato. Luiz, você não vai me sujar essa roupa, hein, filho? Luiz, você está ouvindo sua mãe, Luiz? Pensa, pai. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pode ser um dia comum ou um outro dia qualquer Pode estar debaixo da cama ou depois da porteira, onde você quiser Pode vir de manhã feito beijo na testa na hora da gente acordar Pode vir de tardezinha quando você voltar Pode ser fruta, caída do pé ou palavra escondida, não desço qualquer e vai Vai mudar sua vida, vai Vai mudar sua vida, vai Imagina, eu não sabia que meu primeiro dia de aula ia ser o começo de uma grande aventura Uma história para a gente não esquecer nunca Ah, eu não sou herói dessa aventura, não A principal personagem dessa história é uma heroína Uma heroína mais bonita do que a Mulher Maravilha Oi, minha filha, toma o seu café direito lá na mesa, parece que está com um bicho carpinteiro Ai, tia, é que hoje é meu primeiro dia de aula Mas fica calma, vai dar tudo certo Ô, tia, só sabe tocar isso, né? Você sabe que a pianista da família era sua mãe Como vocês sabem, todo herói tem seu fiel escudeiro Ô, Cate! Nem o Robin é do Batman Essa aí, ó, a Miriam é a fiel escudeira da nossa heroína Ô, Cate! Você não vem, não, é? Ai, Miriam! Ai, a menina está tão nervosa! Ai, eu também fiquei assim no primeiro dia Mas, Miriam, espera só um instantinho que ela já vai descer Tá bom Aí está a minha cidade A mais bonita do mundo É aqui que a história que eu estou contando vai acontecer Oi, Miriam! Oi! Espera só um minutinho que agora ela vai nele Tá fazendo meio parada A gente está atrasada Mas, mas, mas eu tô... Ah, minha coisa é doida Não vai despedir, não, hein? Espera, 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 ô, maluco Isso, vê por onde anda Você está parecendo um capial Retira o que você disse Eu disse que você é um capial Retira Eu quero que eu te dê uma sapatada Ih, vem! Espera aí Pode ser depois da aula? Uai, por quê? Minha mãe pediu pra eu voltar limpinho pra casa Tá bom Depois da aula Atrás da igreja O que é esse capialzinho aí? Capial? Ih, você não sabe o que você arrumou Então eu te desafio pra uma briga Agora? Não Depois da aula Atrás da igreja Tá bom Depois da aula Atrás da igreja Dona Carlinha Antipática de boidinha Não tem nada Dona bem-vinda Monstra Dona Isilda A Dona Isilda sai de baixo E todas elas são dona, Miriam? Claro, uai Toda professora é dona, minha filha Dona Catarina Dona Catarina Ai, 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 sei não Não sei não Vamos matar Tô indo Ferradura nova, né, capial? Eu não sou capial Não é Então eu te desafio por uma luta Onde? Depois da aula Atrás da igreja Ai, ai Desculpa Ah, sim Toda história que tem herói Tem que ter vilão Como é que é mesmo Feminino de vilão? Dona Catarina Sua sala Tchau Assim que ela entrou na nossa sala Todas as meninas quiseram ser lindas E todos os meninos quiseram crescer na hora Pra poder casar com ela Bom dia Bom dia Meu nome É Catarina Rock Vocês podem me chamar de Cate Dona Cate Onde é que eu botei aquela lista de chamadas? Vocês sabem ler? Ler e escrever Você é a? Dona Maria Sibeli Sibeli, distribui essas folhinhas pra mim Agora, cada um de vocês vai escrever o próprio nome e colocar aqui na mesa pra mim Vou parar, vou parar Vocês vão escrever o nome todo sim, só que do colega do lado Qual a vantagem de saber escrever o próprio nome? Esse é o Monsenhor Tio da nossa professora Trouxe pão e um queijo novo que apareceu lá na padaria Você nunca demorou tanto? Ele tem que fazer regime Mas olha só o café da manhã que a irmã dele faz Hum 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 hum, que mesa E a menina? Uau, só Já tá lá na escola Dando as aulinhas dela Ela é tão novinha Novinha, parecida Da idade dela A mãe já estava noiva Pachefo A minha manteiga Ué, ué, uma manteiga Não, senhor, eu trouxe queijo sem gordura Você sabe que não pode comer manteiga Não fala assim comigo, não fico com medo É, veja, as mulheres da minha vida Minha mãe, Tiana, Cida Eu peço a Deus pra que Catarina não fique chata como as duas que morreram Você anda estragando muito essa menina com esses seus mimos Mimando, que estragando? Nada, você sabe que ela sempre foi especial Por falar em especial Sabe quem está chegando? Quem? O Alberto Betinho! E ele vem visitar a gente? Como visitar ele vem pra ficar? Foi nomeado novo pároco daqui Aqui, professor Obrigada Obrigada Mas em cima do que você sentou, menino? Em cima de um ovo de passarinho Santa mãe de Deus, mas o passarinho botou um ovo na sua carteira? Foi o Wanderson E eu tenho cara de ser o passarinho? A senhora tem que botar ele de castigo, castigo, castigo Gente, mas quem pode provar que foi o Wanderson que botou o ovo? Eu não sou o passarinho Como é que eu posso castigar o Wanderson se eu não tenho certeza de que foi ele mesmo que botou o ovo? Eu não sou o passarinho Eu tive uma ideia Os dois meninos aqui Aqui, aqui Nós vamos resolver isso fazendo um júri Júri? Um julgamento Professora, eu posso ser advogada de defesa? Não, 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 espere Menina também pode ser advogada, não pode? Pode sim, Sibeli, pode ficar aqui E eu de acusação Pode sim, pode ficar lá E vocês todos serão jurados Êêêêêê, beleza Dona Cate É, eu precisava muito falar com a senhora Difusso, Sibeli Sabe o Luizinho? Sim Então, o Antônio, o Paulo e o Milton Vão bater nele, atrás daquela igreja ali Ai, mas isso não fez acontecer É, Milton Acho que ele não vem Desculpa o atraso Demorou por quê? Ela tirando o sapato? Seu capial E foi tirar a camisa também? Minha mãe disse pra eu voltar limpinho pra casa Então Quem vem primeiro? Nós três vamos bater em você Para, gente, para Não sejam covardes Os meninos tão bem educados Vamos dar uma lição nesse capial Três contra um? Seguinte Vocês conhecem a história dos três mosqueteiros? O que ia ser uma batalha sangrenta Virou o começo de uma grande amizade Os quatro mosqueteiros Paulo, Milton, Antônio, Luizinho Nós somos os mosqueteiros E uma mosqueteira Mas o Lema nós vamos cantar Um por todos E todos por uma Mãe Ah, meu Deus da minha filha Como é que vai ter lua cheia de novo, mãe? Vê aí na folhinha mariana Ah, tá O Telo vem aqui Preciso saber, mãe Sabe por quê? Porque padre novo só chega na lua cheia Padre novo? É, mãe Lembra do Beto? O afiliado do Monsenhor? Aquele que foi lá para Roma estudar para ser padre E que voltou para cá antes da guerra começar Então, está voltando para cá, mãe E além de padre Ele vai ser o novo inspetor de ensino Não diga? Uhum Tchau! 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 A CIDADE NOVA Eu não acredito É você, Catarina Meu Deus, mas você ficou uma moça muito bonita Obrigada Você está fantástico de padre E você? É, Miriam Miriam do Dr. Leopoldo Lembra não? É, eu também O prazer é meu O que é isso, Miriam? Ficou maluca, é? Ai, não sei o que ele fala quatro línguas Depois da maluca sou eu Beto ficou um pecado, hein? Meu Deus, pedaço de mal pra mim Com aquela batina? Ah, o capeta se desforça, minha filha O que é isso? Papo isso Sofri a vida pra mim Cada vez que celebra uma É uma emoção que se renova Ah, o prefeito! O prefeito vai chegar. O prefeito! Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, não, o senhor disse, deixa que eu sigo. E aí, o senhor? Ouviu o Carlos Filipe? E os russos entraram em Berlim. É, agora que nós estamos perdidos, Garibaldi. Que nada, que nada, monsenhor. É o comunismo que vai salvar o mundo. É isso, é o Elisa. E, ó, vai começar outra guerra. Monsenhor não é de caçar confusão, não. Ele gosta de festa. Não é, não, Rodolfo? Ô, Rodolfo, você tava na festa da Nossa Senhora do Rosário no ano passado? Rapaz, o Monsenhor trouxe até time de futebol da capital. Você precisava ver. Em dia de jogo. Tem que tirar o vinho da missa da frente dele. O Falaníssimo me lembrou uma coisa aqui. Vocês se lembram, mas a gente era menina, no dia que a gente roubou o vinho do Monsenhor. Esse foi o primeiro pilego das nossas vidas, senhor. Calito. Rapaz, não parou de beber até hoje. E vocês se lembram quem tava com a gente, além do Calito? O Beto? O Beto. O Padre Beto, tô te dizendo, rapaz. O Beto era ótimo. Ele era a cria do Monsenhor. A mãe da Cátia tinha morrido. E era o Beto que tomava conta dela. Igualzinho cachorrinho. É, eu que queria ter sido babá dela. Mas eu me lembro também. Um dia, num piquenique, o Padre Beto era um menino. Não, a menina fogana! Cátia? Cátia? Cátia! Cátia? Beto, você é o meu herói. Rapaz! O Beto deu um abraço na Catarina. Precisa de ver. Sopou a menina toda. Eu não sei se foi por causa da roupa molhada dele ou se foi por causa das lágrimas. Porque o Beto chorava tanto. Vai, ele chorava tanto. Rapaz, mas, ó, o Beto sempre foi um moço danado de bom. Sempre foi um moço sensacional. Professora, da senhora. Ah, obrigada. Muito obrigada, Roberta. Sibeli. O que é isso? Ah, é maçã pra professora. Ela tá doente? Não tô dizendo. É um jeca. Ah, Luizinho, é que é chique dar maçãs pra gente pra professora. Se usa. É, aprendi mais essa. Professora, um momento. Muito bem, Sibeli. Muito bem. O que é isso, Sibeli? Vocês não leram o que tá escrito aqui no quadro, né? Debaixo da última carteira tem um presente. Quem lê essa frase primeiro, pode lá pegar o presente. Muito bem, Sibeli. Pode voltar. Ah, viu só? Não gostam de ler, mas agora vocês vão gostar de ler. E muito. Luizinho, distribui esses gibis pra mim. Gibis, professora? É. O que é que tem? Gibi é pecado. Quem foi que te falou isso, menina? Padre Beto. Na aula de catecismo. Ai, meu sábio, Beto. Não é pecado, não. Olha só. Mesmo assim, quando eu tiver com o padre Beto, eu vou pedir pra ele te perdoar. Jura? Bom dia, crianças. Bom dia, inspetor. Não precisa me chamar de inspetor. É padre Beto. Bom dia, Cátia. Bom dia. Então, vocês têm estudado direitinho? Sim. E têm feito os deveres de casa? Padre Beto, não temos deveres pra casa. Não tem? Não, tem não. Tudo que eles têm que aprender, eles aprendem aqui. Que hora eles vão brincar? Então eu posso saber o que vocês estavam fazendo até agora? Dá um de xibir. Ah. Sei. E você, dona Catarina? Entre Duas Almas, M.D.L.I. Já leu? Crianças, na próxima aula, a professora Catarina vai trazer um material de leitura mais apropriado pra vocês. Viu? Ah, tem dó, Beto. Beto, ó. Depois a gente conversa. Muita conversa. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua... Você não tá acreditando em seu rosto? Não tem dó, Beto. Não tem dó, Beto. Eu acredito em tudo. Tudinho. Tô acabando perdendo meu emprego lá no banco. Na distração. Não tem dó, Beto. Beleza, não vai dar certo isso. Não é muito estilo dela, não. Estilo. Toda mulher gosta de verso, Carlito. Todinha. E flores? Não, Rodolfo? É. Eu mandei flores. Pra quem? Pra Cátia? É claro. Você acha que só você tá apaixonado por aquela formosura? E onde é que você arranjou flor pra aquele anjo aqui na cidade, hein? É. Tem nem um jardim na frente da sua casa. Moça. Não. Só tem horta naquele quintal. Capaz. E o jardim da matriz tá aí pra quê? Miriam. Oi, Cátia. Você não vai acreditar. Ah, eu acredito. Acredito em tudo, tudo. Então vem aqui. Ai, isso, Miriam. Olha isso. A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascata Os rapazes mais bonitos da cidade ficaram todos apaixonados por ela. E ela continuava inventando coisas novas pra gente entender a vida Posso saber o que é que vocês estão fazendo na minha sala? A esta hora Poder fez de casa, diretora Ah, agora ela está dando dever pra casa E por acaso a minha sala é a casa de vocês? É que na nossa casa não tem nem mapa nem globo E o que é que vocês estão procurando aí? Um país, diretora Chamado Cubacalan Que a professora mandou procurar Cubacalan E vai dizer que vocês não sabem onde é que fica Não sabemos Então vamos estudar Pra casa, todo mundo O bacalhão, gente É coisa de ácido Olha, vejam só Procurando um país que não existe A gente pode descobrir um monte de países de verdade Até que eu aprendi uma coisa que eu não sabia antes O que foi, Luzinho? Que a gente vive afora do globo Eu achava que era dentro Dentro? Que ideia Que nem bicho de goiaba Isso E esse céu azul aí em cima Era a casca da terra Nós dentro E o céu do lado de fora E a cabezinha demais no céu, ai Mais lado que cá, né, Paulo? Sabe, pai? Tô preocupado com as bombas voadoras As bombas voadoras É, dos alemães Pai, eu vi o globo terrestre É tudo pertinho demais Ah, vocês já estão estudando geografia, é? Mas olha, filho A Europa fica longe demais daqui Tá, não Eu me dei com o meu palmo A guerra já tá acabando E as bombas voadoras nem existem mais Pai, o senhor tem olhado o céu? Ontem meio Teve uma passando lá em cima Acho que vou ter que explicar a ele O que são estrelas cadentes Cara, deixa por conta da Cátia Ah, ali, outra ali, ó Passou Uma coisa que ela gostava muito Só vendo Era conversar com o Monsenhor Ele era como avô pra ela Tinha uma paciência Minha princesa Como é que o senhor tá, tio? Que bom você ter vindo Eu estou bem Minha filha está muito bem Só a falta de apetite Falta de apetite, sim Você vai comer É, eu sei que eu tenho que comer Mas tem fome como eu não vou ver Ô, tio Sim Não sei se o senhor vai entender Eu Queria te perguntar umas coisinhas Mas se você acha que eu não vou entender Pra que perguntar essas coisinhas, Catarina? Ah, tio Isso é É maneira de falar Então me diga o que é Tio O senhor O senhor já amou? Minha filha Não há neste mundo Nenhum sentimento humano Que eu já não tenha experimentado Você me pergunta se eu já amei Sim, minha filha Eu já amei Mas não era isso que você queria me perguntar Você queria me perguntar Se eu entendo De amor Minha filha O amor só serve Quando ele dá Em dois corações Que se ligam Para sempre Este É o amor Que você tem que encontrar Na sua vida Um dia Ela resolveu sair com a gente da sala Onde é que você pensa que vai com essas crianças? Vamos levá-las para o mundo Ah, não Mas elas não podem estar fora do âmbito da escola, não, bem? Aqui, ó Como não sei o que é âmbito Vocês me desculpem Ô, crianças Francamente, lamentável O que é isso? O que é isso? Mário, Mário, quem diria, você é o professor de geografia do ginásio. Eu mesma ia precisando de um, ó, mas nunca imaginei que pudesse ser você. A vida é mesmo cheia de suas, Cátia. Ó, muito gentil da sua parte da aula pros meus meninos. Aqui ó, criançada, tá bom demais. Eu quero que vocês olhem lá pra baixo, vocês vão ver e vão desenhar tudo que tá aqui. Aqui à direita nós temos as colinas, logo ao lado das colinas nós temos a serra. Lá no fundo vocês podem ver os picos. E aqui na nossa frente, bem pertinho, é o lago. Quem é que reparou que tem uma ilha no meio do lago? Eu! E vocês repararam que a ilha tá cheia de mata? Sim! Então eu quero que vocês desenhem também. Mãos à obra! Naquele dia, ela nos ensinou que a sala de aula podia ser do tamanho do mundo inteiro. Vê só, língua complicada essa nossa. Agora vou ter que explicar pra eles que acidente não é desastre não. E que uma porção de terra nem sempre é muita terra. Se me tivesse ensinado que fração era pedaço, eu teria aprendido a aritmética. Viu só? E o amor, Cátia? Você sabe o que é? Claro. Claro que sei, Mari. E como é que você lida com isso? Eu nunca te vejo com ninguém. Que quer dizer, te vejo com todos. Eu li que é assim, mesmo que a gente tenha muitos amores, tem um só. Que é o destino da gente. Fica marcado na pele. É! É assim, como tatuagem. Pode ser. Mário, você acha que a gente tem que conversar sobre amor? Que tem que dizer, eu te amo. Perguntar se você me ama, você acha? É, Cátia. Tem não, né? Tem não. Tem nada. A gente tem mais é que conversar sobre tudo. Até porque o amor, amor mesmo, que é marca que não se apaga, quando chega, a gente logo reconhece. Quer dizer que eu não preciso dizer, te amo? Ih, Mari. Tem não. Eu acho que os dois sabem quando mais preciso dizer. Eu tenho que me lembrar disso. Você tem que lembrar disso. Um abraço é ainda um abraço. Que dia, hein? Danado de bonito. Eu tenho certeza de uma coisa, Luizinho. Eu nunca vou esquecer esse dia. É. Nem eu. O dia em que a gente aprendeu geografia. Eu tenho certeza de um abraço, não é? Eu tenho certeza de um abraço, eu sei o seguinte. Eu tenho certeza de tudo que esquecei antes de chegar na casa. Eu já quero ir com a casa para você. Eu sei o que não estou assistendo. Eu não estou assistindo. Eu cantar as fãs. Eu sei o que não estou a fazer, mas eu sou. Eu sei. Eu estou assistindo. Eu estou assistindo. Eu sei. Eu, pecadora, me confesso. Eu, pecadora, me confesso. Monsenhor! Monsenhor, acorde, gente, acorde! Toma. Uma água. Toma. Beba, beba. Obrigado, obrigado. O senhor está bem? Eu estou bem, eu estou bem. Não se preocupe. Meu filho, você fique no meu lugar, porque a fila está muito grande. Eu vou contar com o senhor. Não, não, não. Deixe, deixe, deixe que eu cuide dele. É. Pode vir, pode vir, monsenhor. Ajudaram, tá? Cuidado dele, parcequinho. Não, claro. Não vai confessar, não é? Com o Beto? Nem pensar. Onde você viu? Vê, vê só se eu vou confessar os meus pecados pra ele. Mas vou, viu? Eu vou confessar com ele, vou contar tudinho, tudinho. E você vai ter coragem? Eu não preciso contar a verdade. Ah, me vai mentir. Isso é pecado, viu? E eu só não vou contar a verdade, uai. Você acha que eu vou perder a chance de ficar ouvindo aquela vozinha doce aqui no meu ouvidinho, me dando conselhos? Ai, Zé, não tô dizendo. É uma pecadora. 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 E lá estava Dona Isilda. Sempre de olho na vida da dona Cate. Mãe, esta cidade do pecado. Exagera, filha. Sabe Rodolfo Valentino? Quer a paixão das moças daqui? A senhora precisa ver o jeito que ele fica com a sobrinha do Monsenhor. Fala. Permaneceram assim longo tempo, na embriaguez da felicidade. São profundas e silenciosas as grandes alegrias. Era bom demais ficar ouvindo ela ler pra nós as mais lindas histórias de amor. Era como seguir uma novela de rádio. E os beijos de Elias tinham mais eloquência que as palavras. Que silício. Às vezes fica assim. Nesses primeiros instantes em que os dois sentiram, enfim, bater juntinhos os corações. Somente de alguns dias pra cá... Continua a mangueira. Moxa, professora, o melhor pedaço! Já pra cá. Já pra cá. Lá vão elas pro cinema novo. Sempre inventando moda. Como vai? O senhor pode chamar o senhor Floriano? Moça, o gerente do cinema não é mais o senhor Floriano, é o senhor Palmiro. Ah, então chante o senhor Palmiro. Ele não assumiu ainda. Então, quem está responsável pelo cinema? O senhor Floriano. Só quer falar com ele? Não, 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 seu Bidu. Ela quer falar com Deus. Ai, meu Deus, que isso aqui é um cinema, não é uma igreja? Ô, seu Bidu. O senhor pode me chamar, o senhor Floriano? O gerente do cinema não é mais o senhor Floriano. É o senhor Palmiro. Ai, eu vou matar esse camarada. Não, peraí, peraí. Ó, menina, ó. Calma. Eu tive uma ideia. Seu Floriano! Ô, seu Floriano! Quem chamou? Isso. As professoras não conseguiam entender porque a gente voltava voando para dentro da sala de aulas. Olha lá a pressa deles para estar na sala, gente. Nossa, mocinha muito esquisita, mesmo. Vai lá. Franco, não é isso? Luizinho, você trouxe uma maçã? Não. Na fazenda não tem. Mas eu trouxe uma goiaba. Goiaba? É, do meu pé de goiaba branca. Meu pé de goiaba branca. Bom título para um livro. Luizinho? Muito obrigada, viu? Estão todos presentes? Ó, o Zequinha é o meu primo. A mãe dele mandou usar que ele tá doente. Falta mais alguém? Não! Então tá feita a chamada. Ah, antes de ler mais um capítulo do nosso livro, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ué? Falei com o seu Floriano de Cinema. Ele disse que vai passar um filme, um filme que eu vi no domingo, só pra nós. Oba, quando? Calma, Sibeli, não precisa ficar agitada. Eu ainda vou marcar a data. É que eu queria falar com a senhora em particular. Meu Deus, temos segredos? Acho que temos. Eu também queria falar com a senhora. Eu também. Nossa, mas quanto mistério! Não pode ser agora, não? Mas com esses meninos... Mas nós também temos nossos segredos. É! Ó, fazer o seguinte. Quando termina a aula, os meninos vão pra casa. E as meninas que quiserem ficar pra conversar comigo, podem ficar aqui na sala, ok? Ok. Menino, acabou a aula, pra casa. Opa! Pra casa, meninas. Fora, vamos. Mas nós também queremos ficar. Também temos nossos segredos. Hoje é o dia das meninas. Pra fora, vamos. Fora, fora, fora. Ih, complicou. Ela mandou. Tá mandado. Vamos. Mas que coincidência. Você sabe que ontem mesmo eu tava falando sobre isso com o meu tio? Com o monseñor? É. E ele entende de amor? Oh, se entende. E se você gosta de um menino e tem vergonha, não quer que ninguém saiba, não quer contar pra ninguém. Eu já sei. Eu vou ensinar pra vocês um código. Código? Assim, vocês vão poder escrever sobre o que vocês quiserem. E ninguém vai conseguir ler. Ótimo. O A é um X com uma bolinha pro lado. Ah, isso. É um X com uma bolinha pro lado. O que é isso? O papel andava rasgado demais, sabe? São os tempos. Já não se fazem mais papéis resistentes como antigamente, não é? Aqui, brigadinho. Daí eu mesmo tinha que inventar isto aqui sozinho, essa engenhoca. Mas ele é que inventou isso aqui? Eles inventaram o Brasil. E a menina Catarina, o que é que vai ser? Eu quero um lápis vermelho, seu amor. Um lápis vermelho? Mas é um lápis vermelho por dentro ou por fora? O bramengo. O que eu quero mesmo é saber como é que funciona essa engenhoca aqui. Ah, isto aqui é... Vem cá, você. Vê a mão ali na manilhada que você rola isto. Isto é uma invenção muito engenhosamente, tá vendo? Tem duas direções. Pode ir para o outro lado também. Esta menina maluquinha vai me estragar aí. Ainda não vai ter que mais... Olha aí, foi assim que ele inventou a máquina de ler. Maravilhosa, a Eterna Primavera! Maravilha! Vocês estão lendo mais rápido que um... Um espequeiro de rádio? Maravilha! Você é aluno da Catarina, não é não? Da dona Cátia? Sou. Você faz um favor para mim? Uai, claro! Você entrega esse vé e bilhete. Esse bilhetinho aqui para ela amanhã, na hora da aula. Você promete. Deixa ninguém ver, não, tá? Não mostra para ninguém, não. Deixa comigo. Tá bom, obrigado. O que foi? Nada. Ele me pediu um favor. Deixa ver. Nem pensar. É para você entregar para alguém? Acho que são versos de amor. Ele não é um poeta da cidade? Deixa a gente ver os versos dele, Luizinho. Adoro poemas de amor. Ele me pediu para não mostrar para ninguém. Mas nós não somos ninguém. Somos nós, Luizinho. Não sei se devo. Acho que não deve. Milton, para! É isso aí, Milton! Meu Deus! Coração com ilusão! Amor com dor! Foi bom que ele não arrumou o Brasil com o varonil. O que é esse verso aqui? Você vai levar isso para ela? Depois de tudo que ela ensinou para a gente, você não gosta dele. Vamos ter que melhorar esses versos. Agora que eu já fiz o que eu não devia, traí o moço. Deixou vocês verem os versos dele. Tadinho. Então, Luizinho, pelo menos vamos melhorar esses pobres versos? Já sei, eu tive uma ideia. A gente achava que entendia de poesia. Tudo bem. Ela lia poemas para nós e dava aula de rima. Ai, pronto. Está bem melhor. É. Mas, Luizinho, e agora? Para reescrever. Quem é que vai imitar a livra dele? Eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Esse aqui, agora, quem é? Muito bem. Nossa, ela inventava tanta coisa para ajudar a gente a entender o mundo. Obrigada. Outro. Camões. Isso. Muito bem, Camões. Agora esse. Tiradentes. Muito bem. Tiradentes, muito bem. Estão sabidos demais. Agora que eu quero ver. A gente sabia até quem era o Hitler. Muito bem. Vejo que vocês prestaram atenção direitinho nas histórias deles que eu contei. Agora, cada um vai escolher um nome e vai escrever cinco linhas para mim. Qualquer coisa. Quero ver, hein? Quero ver só. Professora, isso é aula de quê? Eu não tenho a menor ideia. Chegaram os ciganos na cidade. Bom dia, eu queria falar com o Pedro Pedro poeta? Isso, esse Ô Pedro, visita pra você Tati Surpresa Por favor Pois não Ô Pedro, queria te falar, ó Muito obrigada Obrigada de que, meu Deus? Pela poesia, tão bonita Com rimas assim, tão, tão ricas Que coisa mais carinhosa Ô, 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 você achou? Que? É linda E, ô, muito bem feita, viu? Bem feita? É É, ó É uma declaração de amor Ah, que bonitinho 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 Mas bonitinho Então, Pedro Tadinho do Pedro A força da poesia Acreditou na força da poesia Da nossa poesia É, copia? É o outro? Não venderia gato por débito para medir mozé? Por o ritmo de me empretecer, não enigrecer e não se apressar. Bom, eu vou lá, Leila, só estar, porque isso aqui vai durar. Ah, tá com mais. Le deu por dois. Um e trinta, quarenta e cinco, vale? É, é. Cento e meia-dade é sessenta. Ah, chegou o que estava faltando. O leitão, a pururuca, 14 dias. Que maldade a tia fazia com o Monsenhor. Toda aquela comida ali, ele de regime. Fechou o toqueiro, angu, arroz, frango, frango, frango. O que mais podemos querer? Vamos nos servir? Que sobremesa que você vai querer, né? Sabrosinho, uai. Esse é o doce que ele mais gosta. É porque vai ganhar um livro. Quem descobrir aqui no telão, ó. Ah, uma palavrinha escrita. Bom, todo mundo lendo. Chícara com CH. Muito bem. Silêncio, agora que vai começar. Silêncio, agora que vai começar. Silêncio, agora que vai começar. Mãe, você acha certo levar a criança para ver filme impróprio? Impróprio, filho? Então, pois não é que a dona Catarina levou as crianças dela para ver um filme impróprio para menores? Cleópatra! Ah, com o rotofo valentino! Ai, não, mãe! Mas isso é o menos grave. Olha lá, olha aqui, os meninos vendendo voto. Voto se vende, filha. Para a rainha da cidade. Para Cleópatra! Não, mãe. A sobrinha do Monsenhor. Imagina, precisa. Candidata única. Ai, ai. 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 4 vezes 3, 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9. Já aprendi essa tabuada, não adianta, não dou mancada. Já aprendi essa tabuada, não adianta, não dou mancada. Sim? Você me desculpe, mas eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo. Estudando aritmética. Isso. Tabuada de multiplicar. Tabuada? Sim. A letra é a mesma. A gente só mudou a música. Isso. 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 A festa não vai ter problema. A festa tá muito boa, tá tudo em cima. A menina. Isso tá feito? Compre um voto pra rainha da primavera. Pra ajudar nas obras da festa do Rosário. Que da festa sou? Da igreja. Nossa senhora não precisa de ajuda, não. Olha, e além do mais, a moça já tá eleita. As duas coisas tão verdadeiras. Viram? A banda tá ensaiando pra minha festa. Fazer um festão. Sou o Cleópatra. A rainha do Nilo. Se ela é Cleópatra, eu sou Júlio César. Hoje, sou uma rainha destronada. Morrerei. Adeus, Marco Antônio. Antônio, Marco Antônio. Adeus, Marco Antônio. Pois morrerei antes de você. Onde é que eles foram arrumar tiro no Velho Egito? É efeito dramático, Miriam. É efeito dramático. A peça é deles. Eu não dei nenhum palpite. Deixarei me morder por uma céspede. Eu acho que é áspide. E assim termina a triste história de... Leópatra, a rainha do Nilo. Quem é você? Cleópatra. O padre Beto só vai nos desculpar. Mas a dona Catarina ultrapassou todos os limites. A escola tem regras, regulamentos, currículo aprovado pela secretaria. E um método de ensino. Que precisa ser respeitado. O senhor tem que tomar providências. Vocês têm razão. Eu tenho conversado muito com ela. É pouco. Nós exigimos uma atitude. Confiamos no senhor. O senhor seja louvado. Não, não. Confiamos no senhor mesmo. Confiamos no ser. Menino. Nunca se esqueça que você foi meu aluno. Jamais esquecerei, dona bem-vinda. É bom. Bom mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Simpática, essa filha do Leopoldo, a amiga da Catarina. Você não acha, Beto? Não sei se é boa companhia, não, Monsenhor. Não sei, não. Não, essa conversa. Aliás, eu queria mesmo falar com o senhor sobre isso. Então, vamos falar. Vamos, Beto. Fale. Sabe o que é, Monsenhor? Eu não queria incomodá-lo com essas coisas. Afinal de contas, hoje é dia de festa. Mas é que eu tenho recebido muitas queixas, o senhor sabe. De quem? Das professoras. Das professoras ou da professora? Da diretora, inclusive. Catarina subverte tudo, Monsenhor. Inventa moda demais. Pessoas ficam comentando. Comentando o quê? Comentando o que ela é, que ela é leve... Que ela é levemente namoradeira. Isso. Ela fica rindo pra qualquer um. Conversa com um hoje, passeia com outro amanhã. Fica de segredinhos com o terceiro. Uma coisa insuportável. Insuportável? Então, não chama o anúncio. Se não chamasse, seria insuportável, Beto. Ontem eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Eu gostei demais da peça. Eu vi que vocês aprenderam muito com o filme. Parabéns. Professora, onde é que a gente pode ler mais sobre isso? Ficar sabendo mais sobre o Egito, por exemplo. Saber mais? Saber mais? Era isso que eu queria ouvir. E tem mais pra gente conhecer? Tem um mundo pra se descobrir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais? Tem muito mais? Tem mais coisas pra gente saber? E tem nos livros que a gente vai ler? É assim que eu quero aprender. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais pra gente conhecer? Tem um mundo pra se descobrir. Era isso que eu queria ouvir. E tem mais? Tem muito mais? Tem mais coisas pra gente saber? Tem nos livros que a gente vai ler? É assim que eu quero aprender. Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Vamos parar com essa felicidade aí? Tinho, ó. O que eu queria é que o senhor mandasse trazer pra mim um trem lá da capital. Que trem é esse? Uma coisinha que os meus meninos vão amar. Se eu tiver possibilidade disso... Tem. Tem, 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 tem. Então eu mando buscar. Ai, sabia o que você ia fazer. Muito obrigada, tio. Tio. O senhor vai no meu baile, não vai? Nunca, nunca perdi nenhum. Muito bom. E aí . 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 O Mari, né? Aquela simpatia que é o Mari, gente. E o Pedro Poeta? Ai, que gracinha. O Pedro Poeta tava uma graça. Não, e o Rodolfo Valentino? Hein, dona Cida? Meu Deus, que homem bonito o Rodolfo Valentino. E o senhor, hein, Monsenhor? Gostei de ver todo bonitão lá no palco, corando a rainha. Ai, eu achei tão linda a entrada dela no salão. Ah, a nossa rainha acordou. Um beijo pro meu rei, pessoal. Fô, obrigado, minha rainha. É o C, Pedro. É o C. Que baile maravilhoso. Dá nem pra esquecer. Pensar que eu tive ela nos meus braços. Linda, né? Como a Catarina ficou uma mulher bonita. Né não, Rodolfo? É. Só vez. Vai, vai. Como o tempo passa depressa. Devia passar mais devagar. Sabe? Como é dança. Uma dança que não é capaz. Faz um pouco e vai-se embora mais um ano. É. E a gente fica só com uma história pra contar. Hoje é o dia do Tite vir tomar café aqui. Mas ele nunca chegou tão tarde. E teve aquela manhã que a cidade gostaria de esquecer. Oi, Mochequinho. Cadê o Tite? E aí E aí E aí E aí Um senhor Aristides O senhor foi a alma e o coração desta cidade E ensinou muitos de nós a ver a vida De uma maneira diferente Original Vamos Olhando por esta cidade E ver que sempre há marcas Das suas lições de amor Sua presença entre nós Foi fundamental Foi significativa Foi definitiva É por isso que nós estamos aqui Para lhe dizer o último adeus Peço a todos Uma salva de palmas para o Monsenhor Aristides Está aqui, Cybele Olha aí a encomenda que eu pedi ao Monsenhor Você não queria saber mais sobre Cleópatra e o tempo dela? Então E aí Aprendemos mais uma lição com ela Uma velha lição A de que a vida tem que continuar Cleópatra Está aqui, Cybele Cleópatra Tudo sobre ela Isso mesmo Em ordem alfabética Muito bom Reunião dos professores Com licença Me desculpe Agora que estamos todas reunidas Podemos começar Estamos chegando ao final do ano letivo Aqui estão os testes que a Secretaria de Educação enviou Para serem aplicados nas provas finais Com as perguntas feitas de cada matéria E as instruções para as professoras Posso fazer uma observação, senhora diretora? Pois não, dona Catarina Eu acredito que os meus alunos Não precisam fazer prova O quê? O quê? O quê? Como não precisam? Isilda Eu sei o tanto que cada um sabe Eu estou com eles há quase um ano Não acredito no que eu estou ouvindo Eles estão lendo como gente grande Escrevem muito direitinho A tabuada eles fazem de trás para frente Eles estão preparados para aprender tudo o que falta Fazer prova Para quê? Nossa senhora diretora Me dá meus testes Porque eu vou para casa Preparar minhas provas Porque eu não sou obrigada A ouvir essas sanduícias Francamente, senhora diretora Com licença Vou também, ué Menininha Já para lá Caramba Elas não sabem que eu confio nos meus meninos Pode entrar Vamos assentar? Se estejam à vontade Carminha Posso ajudá-los? Aqui, inspetor Fui eu mesmo que convoquei essa reunião O senhor sabe que essa nossa escola tem uma grande tradição Temos um nome azelar Claro Claro Acredito que as ideias da professora Catarina Que o senhor conhece muito bem Podem depor contra os princípios da boa educação Foi o que ela fez agora Nós achamos que a professora Cate Com a morte do Monsenhor Estides Acabou ficando Como é que eu posso dizer? Ficando, liguei? Ficando maluca! Imagina Imagina que ela é contra as provas de fim de ano, inspetor Olha, vocês podem ficar descansadas, viu? O ano já está quase terminando, não é mesmo? Eu peço que as senhoras tenham só um pouquinho de paciência Só um pouquinho Que eu prometo que para o próximo ano Não! Não! Nós estamos preparando a baixa assinada agora Para que ela nem aplique os testes E que seja afastada do grupo escolar imediatamente Imediatamente Que calma, Zilda Que calma o que, bem-vinda? Minha Patrícia se esgotou? Aquela atrevida Ela não perde por esperar Ela não perde por esperar Zilda Que calma o que? Ela não perde por esperar Otelo? O que você está fazendo aqui? Ai, coitadinha Oi, Zilda O que você foi arrumar, amiga? Conta pra gente, bem Ela não pode falar Mordeu a língua, pobrezinha E ouvir, ela pode? Oi, eu acho que pode O médico diz que ela só pode sair daqui No ano que vem Depois das férias escolares O ouvir, ela pode Coça o pé dela Coça o pé dela O que você foi arrumada? Não vou me chamar, padre Beto? Dona Catarina Roque A senhora ultrapassou todos os limites Essa escola tem regras, regulamentos Currículo aprovado pela secretaria Beto, não é possível Não é possível você Insistir com essas suas aulas Não fazer prova, Cate É um absurdo Acontece, Beto Que os meus alunos Eles sabem ler Eles sabem ler E eles gostam Beto, eles são curiosos Você precisa ver a tabuada Eles fazem de trás pra frente Não precisam fazer prova, não Eu sei que eles sabem É, esqueça a sua teimosia Tá me colocando numa situação Muito delicada Com a diretora da escola E com as outras professoras também Toda semana Tem uma reclamação nova Calma, Beto, calma Calma Olha, vai dar tudo certo Eu já falei com ela uma vez Eu posso muito bem falar com ela Cate Eu queria muito poder te dizer Que isso vai adiantar alguma coisa Mas não vai Olha, você tem todo o direito sim De pensar Estudar novas formas de educar Eu sei Eu sei que elas ainda serão muito importantes Só que agora Esses seus métodos não serão compreendidos E por que não? Cate A diretora da escola e a comissão de professoras Já me deixou esse abaixo assinado Pedindo seu imediato afastamento da escola E se você insistir Eles vão reprovar todos os seus alunos Não Graças a Deus Primeiro lugar, em simpatia. Ah, agora entendi, porque ela comprou tantas medalhas de ouro daquele cigano bonito. Vocês são o primeiro lugar, aqui ó, no meu coração. Aplausos Robertinho, você tirou o primeiro lugar? E ele é grande. E você, tirou o primeiro lugar em quê? Esse aí tirou o primeiro lugar em... Cuspe à distância. Cuspe à distância? E houve uma manhã que a cidade inteira acordou com o maior susto. Nossa professora tinha ido embora com o namorado. Meu Deus, com qual deles? Pedro Poeta me contou. O Pedro Poeta caiu duro quando soube da notícia. Vá lá dentro do bar, aos prantos. A Eli gostava muito da menina Catarina. O Pedro Poeta não foi com quem ela fugiu. Será que foi... O professor Mário? Mas... Os dois falavam tanto de amor. Será que o cigano das medalhas roubou ela? Olha o jeitão delas. Bem que elas devem estar imaginando uma coisa desse tipo. Elas iam adorar se fosse verdade. Cadê a Sibélia? O Sibélia sabe? O Sibélia sabia. Eu acho. Cadê o Carlito? Xiii. Por onde andará o moço dos boleros e das flores? Olá. Olá. Onde é que eu sentava, rapaz? Eu? Ué. Tava por aí, ué. A Cátia, rapaz. A Cátia fugiu. É o quê? Fugiu? Mas eu sabia. Aquele caladinho do Valentino. Errou, Carlito. Rodolfo Valentino foi visto na cidade hoje de manhã. Eu preciso de muita coragem para lutar por um amor verdadeiro. Você é muito maluco. A tia chorava, mas disse que entendia o coração de sua menina. Tias sempre entendem a gente. A Cátia deixou um bilhete. Para quem, Sibélia? Para quem? Para nós. Está no código que ela inventou. Para vocês? Para as meninas? Não, é para todo mundo. Ai, eu estou tão nervosa. Eu vou tentar ler. Deixa. Eu sei o código. Sabia? As meninas não sabiam que nós tínhamos aprendido o código. Sou muito feliz com vocês. Mas há um outro tipo de felicidade que a gente tem que lutar por ela. Vocês vão entender quando crescer. Ela acha que a gente vai precisar crescer para entender. É o mesmo amor Aonde for A mesma cor de um dia que não se esqueceu E voltou só para mostrar Que o amor da gente Na lembrança vai ficar Nós tínhamos entendido a escolha que nossa professora nos ensinou a entender. Foi a última vez que a vimos. Seu sorriso está gravado para sempre No coração de cada um de nós A imagem da professora que nos ensinou O que é felicidade Que todo mundo achava Que era apenas Uma professora muito maluquinha Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, tudo cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo, atenção Olha aí Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando ou de lado Menina, olhe pra frente Menina, tudo cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo, atenção Menina, a felicidade é cheia de graça É cheia de lata É cheia de praça É cheia de traça Menina, a felicidade é cheia de pano É cheia de perna É cheia de cima É cheia de sono Menina, a felicidade é cheia de ano É cheia de ano É cheia de in É cheia de ano Menina, a felicidade é cheia de ano É cheia de ano É cheia de in É cheia de on Minima felicidade S-A-A-G-O 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 Oi, eau! Pode ser um dia comum ou um outro dia qualquer Pode estar debaixo da cama ou depois da porteira, onde você quiser Pode vir de manhã feito beijo na festa na hora da gente acupar Pode vir de tardezinha quando você voltar Pode ser fruta caída do pé ou palavra escondida num verso qualquer rival Vai mudar sua vida, vai Vai mudar Pode entrar pela sua janela e sair pela porta sem nem te avisar Pode ficar ao seu lado sem você notar Pode vir da sua cabeça ou subir pela espinha pra te arrepiar Pode ser só uma ideia pra você pensar Boa noite!